E uma coisa muito importante, recentemente, eu morando em São Paulo, eu tive uma projeção astral no Rio de Janeiro, um sábado à tarde, tinha um grupo no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, reunido, supostamente os dois líderes do grupo, que era um casal, estavam recebendo mensagens de extraterrestres, com aquele formato grey. Eu fui levado fora do corpo por um mentor, invisivelmente, e percebi que aquelas entidades que pareciam extraterrestres greys, eram espíritos desencarnados, trevosos da Terra, plasmado, de extraterrestres enganando um grupo inteiro, e o grupo se achando altamente contatado. Então, como é que você diferencia, num terreno onde tudo é alta plasticidade, a forma muda? Pela qualidade da energia, porque você pode mudar a aparência, mas não tem como mudar o caráter e a intenção, e a energia revela isso, e o conteúdo das ideias que são passadas. Desconfia se qualquer presença extraterrestre ou extrafísica, o que quer que for, chegar e tentar aumentar o teu ego, tipo, dizendo que você é escolhido e diferente dos outros. Porque, na verdade, ampliando o teu ego, o teu raciocínio diminui. Às vezes, se chega um extraterrestre e fala assim, Wagner, você é escolhido? Eu falo assim, você não me conhece, cara. Você não falaria uma besteira dessa, né? E eu vou ser abduzido, e meu cachorro não vai, eu não vou. Então, usa doses cavalares de discernimento para evitar engano. E, às vezes, esse engano é da pessoa. Porque chega um ente e fala assim, ninguém te entende porque você é especial. Aí, dentro da pessoa ajuda, a pessoa pensa assim, eu sempre soube. E aí, ela já está num engano danado. E aí, ela já está num engano.